Ah, este amor tem que dar um que eu quero, tem que ter um só... Zezé de Camargo e Luciano é o segundo álbum de estúdio da dupla brasileira de música sertaneja, Zezé de Camargo e Luciano. Foi lançado em junho de 1992 pela gravadora Copacabana. O álbum vendeu um milhão de cópias, sendo certificado com um disco de diamante. A canção Cara ou Coroa, a Cara ou Cruz, foi originalmente gravada pela banda Menudo. As músicas contidas na faixa desse LP são Coração está em pedaços, muda de vida, cara ou coroa, voando sem asas, leva a minha timidez, garoto de rua. Coração na contravão, me leva pra casa, não tem jeito não, por Deus, linda, linda, cama de capim. O disco ganhou o disco de diamante no ano de 1992 com um milhão de cópias vendidas. As músicas mais executadas foram Coração está em pedaços, muda de vida, coração na contramão, me leva pra casa, cara ou coroa, e cama de capim. Vida, por favor, me diga antes da partida, que te amando onde foi que eu errei. Você disfarça a imensa que me engana, já notei que nossa cama está pequena pra nós dois. Prefiro prevenir enquanto é tempo, vou sofrer por um momento, mas não vou chorar depois. Já falei pra você.